Depois de roubarem celulares e joias, dois suspeitos foram presos pela polícia no Ipiranga. Com uma faca e muita violência, eles intimidaram três mulheres. Nem a presença de uma criança de pouco mais de um ano impediu a ação dos marginais. Os criminosos aproveitaram a entrada de uma pessoa num salão de beleza na Avenida Rio Pardo para invadir o local e anunciar o assalto. Usando uma faca, eles roubaram três celulares, uma corrente de ouro e uma aliança. Eles conseguiram fugir, mas foram abordados pela polícia pouco tempo depois. Iniciamos o patrulhamento pelos bairros e quando, pela Manaus com a São Francisco, identificamos dois indivíduos nas características, efetuamos a abordagem, separamos eles para conversar. O princípio negaram, mas ao realizar a busca, no bolso de um foi encontrada a aliança e com o outro, já separado também, a corrente e o celular. O roubo foi praticado por um jovem de 20 anos e um adolescente de 17. Os dois já têm passagens criminais e escolheram vítimas mulheres para assaltar. Sem contar o fato que eles já estão no bairro que eles moram, né? A ideia é roubar e já se omisear dentro da residência. Segundo a PM, um dos acusados deixou a cadeia há menos de uma semana. Assustadas na delegacia, as vítimas não quiseram mostrar o rosto, mas contaram que os marginais foram muito violentos. O que eles falavam para vocês na hora ali? Para passar tudo que tinha, celular, correntinha, anel. Uma criança de um ano e nove meses que estava no local também foi agredida. Na hora que ele foi puxar a minha correntinha, ele bateu na cabeça da criança e foi mostrando faca, ele machucou a minha mãe, machucou o pescoço da minha mãe arrancando a correntinha. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.